E hoje a gente vai receber no Bote Pronto Curitiba, dois convidados muito especiais que mexem com o dia a dia da galera. Seja você coxa branca, seja você atleticano, não adianta, não adianta, entrou no Instagram, tem que dar uma olhada no Coxa da Zueira e também no Atlético Mil Grau. Vou começar saudando nossos convidados, conversando com o comandante, com quem joga em casa, Álvaro Meneghelli do Coxa da Zueira, seja bem vindo. Oi, boa tarde, TT, tudo bem? Um abraço a todo mundo, Linhares, toda a galera, saudações, Coxa Branca, tamo aí. Do outro lado, o Paulo Roberto Alves de Oliveira Júnior, o Paulo que comanda o Atlético Mil Grau. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Fala, nação da Zueira de Cana, tudo bem com vocês? Vamos aí para a resenha, vamos discutir aí o atletiva. Pô, Paulo Roberto Alves, eu pensei que era o juiz que ia participar do debate aqui. Pode ser pai dele, porque ele é júnior. É, então. Bom, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte, quando é clássico, os memes já ficam meio prontos ou tem que esperar o apito final para daí bolar o que vocês vão postar? Cara, no meu caso, eu deixo tudo para depois o apito final. Eu já perdi muito meme bom com o resultado no fim do jogo, então eu deixo para fazer depois com o juiz apito ao fim do ano do jogo. Vou pensando durante o jogo ali, mas só vou criar e postar depois. Não sei como que é para o Paulo aí. Um abraço para o Paulo aí também. Fala, Álvaro, como é que você está? Cara, com relação aos memes, normalmente eu deixo algumas ideias meio prontas em caso de vitória, empate, derrota e algumas coisas vão surgindo assim durante a partida. A gente tenta ter mais ou menos uma base das ideias ali antes do jogo. É, eu queria saber de vocês, né? Vocês acham que tem um time ideal aí para encarar o rival? Do lado do Coritiba, a gente fala bastante da defesa, né? Que vem sofrendo muitos gols, a defesa mais vazada. E o Atlético com também agora uma indefinição no ataque, né? Por conta justamente da ausência do Vitor Roque. Qual que é a preferência de vocês? Álvaro, pode começar. Cara, eu, nossa defesa, como você falou, uma das mais vazadas do campeonato, né? Tem sofrido muito, muito com isso. Eu acho que vai de Henrique novamente, né? Não sei se o novo zagueiro vai conseguir voltar na última partida, mas é Deus que me nos acuda. Não tem muito o que fazer nessa altura do campeonato. É torcer, torcer para que o pior não aconteça, né? Fico mais tranquilo que o ataque deles também não está 100% pronto, né? O titular, o Vitor Roque, infelizmente, aquela lesão dele não vai jogar. O Pablo também está fora. Então, eu vou só orar e torcer, né? E aí, Paulo? Bom, a gente vai ter a volta do Bento, né? Muito provavelmente. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, porque, basicamente, o jogador que estava fazendo esse time funcionar junto do Canobio era o Vitor Bueno. Daí a gente vai ficar sem o Vitor Bueno, estamos sem o Vitor Roque, estamos sem o reserva do Vitor Roque, que é o Pablo. A gente, provavelmente, a gente deve ir com o William Bigode para o jogo. Eu estou muito curioso para ver como isso vai funcionar, ele como um camisa 9, como referência. Eu gostaria de ir com o Romo. Eu acho que ele é um P.A. muito bom, tem muito potencial dentro da posição. Mas é aquela coisa, o que me dá um pouco mais de conforto é saber que a zaga do Coxa é uma mãe. Então, seja quem for, a gente vai fazer uma bagunça. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês, que a gente está vendo esse clima que antecede o Atletiba dessa semana muito tenso, muito por conta da situação do Coritiba no campeonato, da revolta pelos resultados, pelo risco de rebaixamento, que eu já nem trato mais como risco, eu acho que o rebaixamento já é uma realidade na vida do Coritiba. Isso está acontecendo com o Coritiba agora, já aconteceu com o Atlético em outras ocasiões, e vocês são influenciadores, vocês são pessoas que conseguem transmitir a mensagem de vocês para muita gente das torcidas dos times que vocês amam e torcem. Como é que vocês enxergam o papel de vocês aí nesse exato momento para que possam contribuir, para que haja paz dentro do estádio, nas ruas, para que os torcedores tenham uma mentalidade mais esportiva e menos agressiva em um momento tão tenso assim, que hoje é de um lado, daqui para frente, lá na frente pode ser do outro, como já foi, enfim, o futebol ele não gira, ele capota, as coisas mudam muito facilmente. Como é que vocês enxergam hoje assim, como influenciadores, o papel de vocês nesse cenário? Cara, eu, por exemplo, eu sou amigo do Alvaro, fora das câmeras, a gente até esses tempos se encontrou para tomar uma, e eu sempre tenho um discurso de que nós somos rivais, nós não somos inimigos. A rivalidade fica ali dentro do campo e acabou. Fora, a gente se encontra, a gente se zoa, faz parte. Essa semana eu até bati um papo, tive uma resenha bem bacana, com o pessoal da Coxa Rasta, que é um movimento de torcedores que tem essa ideia de ter a paz nos estádios, de ter esse clima somente para a festa, de que a rivalidade só tem que ficar ali. Eu acho que o nosso papel como influenciador é tentar passar essa visão para o máximo de torcedores possíveis e principalmente para os jovens. Porque normalmente os jovens, quando acabam entrando em certos círculos, os famosos comandos, é aí onde começa o problema, é aí onde eles entram dentro de uma cultura de violência que depois é muito difícil de tirar da cabeça dessa pessoa. Então o nosso papel é principalmente pegar esses jovens e ficar mostrando essa ideia e ficar mostrando que, cara, a gente pode ser amigo, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode ir muito além dessa inimizade que ela foi alimentada por muitos anos. E eu queria saber... Exatamente, eu e o Paulo... Desculpa. Diga, diga, vai lá, Alvaro. E o Paulo a gente já tem essa amizade há mais de dois anos, já fizemos programas de rádio, podcast junto, né? Então a gente sempre trouxe essa mensagem de que realmente eu vou zoar ele, eu vou brincar com o time dele, dentro do campo eu vou xingar ele até o último, mas ali fora acabou, né? A gente vai ser amigo, a gente já saiu tomar uma cerveja, né? E foi legal. Junto, eu tenho vários outros amigos atleticanos também, o Fusca também é um grande amigo meu, é um grande influenciador atleticano. Então eu também deixo essa mensagem, né? Eu brinco, eu zoo, eu xingo, tudo dentro do campo, né? Dentro ali das mensagens, publicação de amigo, mas nada além disso, né? Então quanto mais a gente influenciar as pessoas mais novas, como disse o Paulo, de que é legal brincar, é legal zoar, mas acabou a violência, não taco nada. Pelo menos a minha parte, e acho que a do Paulo, é sempre essa mensagem, né? A minha pergunta era justamente isso, quando acaba o jogo, vocês recebem sugestões de postagens da torcida, sim ou não? Ah, eu recebo muita, muita coisa, muita coisa eu aproveito, muita coisa eu dou crédito pra pessoa ali, posso também, porque tem muita coisa sensacional também, e tem uns que eu falo, pô, não, esse aí não dá não, esse aí não ficou bacana não, mas eu recebo muita mensagem, muita mesmo. E você, Paulo? É, tem alguns que não dá pra postar de jeito nenhum, ainda bem que o meu amigo advogado, ele não permite me meter em esses colênticos, mas cara, torcida manda pra frente coisa, corte de live, putz, é bem bacana. A gente sempre fala, a gente sempre fala, né, que quando tem clássico, independentemente do clássico, mas aqui trazendo pro Atletiba, não tem um favorito, e dessa vez, o olhar tá um pouco diferente, né, porque realmente, o momento dos times é completamente diferente, eu queria saber, como é que vocês estão encarando, né, como que vocês enxergam, esse duelo de domingo, se tem realmente um favorito, se o favorito é o visitante, se vai fugir um pouquinho do roteiro que a gente sempre espera, o enredo que a gente espera pra um jogo desse tipo, como foi nesse ano, né, que teve um clássico que foi equilibrado no Paranaense, que ali naquele momento, os times até estavam bem parecidos na tabela do estadual, estavam, né, vencendo as partidas, e o clássico do primeiro turno, que foi, né, um jogaço lá na Arena da Baixada, eletrizante, até os últimos centésimos ali. Tá, vamos lá, o momento é horrível, o time, ele não passa esperança alguma pra gente, né, nesse momento, mas eu tenho aquela massa porque é afletiva, né, muda tudo, como a gente falou, o clássico do primeiro turno ali foi decidido no final, num erro, e o time se superou naquele momento, então eu espero realmente que ele busque em forças do além pra aquele 1x0 chorado, né, aconteça no domingo noto da glória. Cara, eu tenho a seguinte visão, eu acho que a Atletiba nunca tem favorito, não importa o momento de ambos os clubes, mas nos últimos anos, até por uma questão da própria torcida do Atlético, eu acho que de forma errada, da própria diretoria do Atlético, existe um certo, uma tentativa de menosprezar o clássico, e a gente vê que o Atlético não entra com a vontade que deveria nos últimos anos, já o Coritiba normalmente entra dando a vida, e é um clássico onde pro Coxa pode ser o, pode ser o título do ano, pode ser uma recuperação da moral dentro da torcida, então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, que o Coxa vai dar vida, e a gente aqui do nosso lado, a gente vai tentar não manter esse olhar de cima, tentar encarar de igual para igual, porque eu acho que menos pesar o adversário é sempre um perigo. E como é que vocês enxergam assim essa política, às vezes, da segurança pública, de achar que a melhor medida é fazer clássico com torcida única, eu particularmente sou contra isso, eu acho que o clássico, e eu até, eu assisti muito o Atletiba lá nos anos 70, porque eu já sou um pouquinho mais velho, Atletibas em que na época era o Belfort Duarte, o estádio era praticamente dividido ao meio, metade de atleticano, metade de coxa branca, no fim, todo mundo descia ali pela Ubaldino do Amaral para pegar o ônibus na Marechal Deodoro na Rua 15, e não tinha nenhuma treta, nenhuma briga dentro do ônibus, todo mundo independente do resultado, como é que vocês enxergam assim essas medidas, estava até rolando um papo aí que o Couto Pereira ia ter uma limitação de público por conta desse medo aí da segurança, como é que vocês enxergam esse aspecto assim da torcida única, eu particularmente sou contra, eu creio que vocês também são, É que cara, torcida única, diga, pode falar, pode falar, pode falar, é que cara, torcida única é perder como sociedade, é admitir que não temos a capacidade de sermos civilizados, então, eu pelo lado romântico do futebol, pelo lado lúdico, sempre você conta, mas, se for algo insustentável, se tiver em um nível completamente absurdo, se for para evitar agressões, violências, depredações, e foi a única solução, ok, mas, novamente, torcida única é perder como sociedade. Eu concordo bem com o que o Paulo falou, que é a gente perder como sociedade, uma torcida única, imagina, nós convivemos diariamente com as pessoas e por causa de um jogo a gente tem que se separar, não existe, é inconcebível, eu sou contra a torcida única, eu gosto de ir como visitante no estádio, gosto de ir quando tem visitante no estádio também, porque dá emoção ao jogo, eu já fui várias vezes na arena, nunca tive problema, também já vi jogos no Couto contra o Atlético, também não teve problema algum, vamos torcer para que novamente, já que a gente voltou a ter torcido agora, que a gente dê exemplo, como foi no primeiro turno, que eu acredito que não tiveram maiores problemas, que nesse clássico, por mais que estejam com os ânimos mais inflamados, aconteça novamente tudo na paz, vi tudo certinho, né? E para a gente finalizar, Álvaro, teu palpite para domingo, e tem que ter aquela zoeira, e aquela zoeira aí com o colega, até porque vocês são amigos, se respeitam, aproveita o espaço para dar uma zoada, e dá aquela provocada. 1x0 coxa, gol do argelino, hein? De pênalti, e vamos para cima, vai ser, infelizmente, o título do ano, porque não tenho também tantas esperanças de recuperação desse time, né? Mas é isso, 1x0, pelo menos para ganhar alguma coisa. Paulo, teu palpite e a tua zoada? Clássico é sempre duro, sempre difícil, sempre placar apertado, contra o coxa ainda. Dito isso, 3x0 para o Atlético, gol do canódio, gol do Alex Santana, e um gol do bigode só para sacanear, e daí a gente vai sair do estádio cantando a musiquinha que já realizou aqui no meio da torcida, que é, até brincando com a música da Mauá, que é, esse ano o coxa cai mais cedo, time que não é da C&A, então, vamos aproveitar para já fechar o caixão e já observar a queda para essa RB. Obrigada, quero agradecer a presença, direito de resposta, né? Vamos lá assim, Paulo, quem perder o clássico paga uma beira, hein? Tranquilo. Pode convidar a equipe do Bate Pronto que a gente vai junto. Aí sim, hein? Obrigada. Se empatar, a gente paga. É. Olha, vai ficar na fita, hein? Obrigada ao Álvaro Meneghelli do Coxa da Zoeira e o Paulo Roberto Alves de Oliveira Júnior da página Atlético Mil Graus. Se você ainda não segue, entra lá no Instagram, arroba Coxa da Zoeira e entra no Instagram, arroba Atlético Mil Graus. Bom, tivemos a opinião dos torcedores homens e agora, vamos saber qual que é o palpite da mulherada. Pois é, eu conversei com a Nath Oliveira das Gurias do Couto e também com a Suelen Dias das Atleticaníssimas. Vamos ver, qual que é a opinião? Qual o palpite dessa mulherada? De um lado, a Nath Oliveira das Gurias do Couto, do outro, a Suelen das Atleticaníssimas. E aí, palpite para o clássico? Vamos começar com quem joga em casa. Nath? Eu tenho que dar um palpite mesmo no Curitiba de 2023? Tenho. Olha, como torcedora apaixonada pelo Curitiba que eu sou, né, por todo o contexto, eu vou me falar assim, olha, vai ser um empate, né, vamos nos assegurar, mas assim, como o Curitiba está apresentando esse ano, que é o pior elenco da história, o pior aproveitamento da história, eu acho que a torcida vai sair dela bem brava, bem puta da cara, como todos os outros jogos. Só que assim, perder a plantelédica dentro do Porto Pereira é uma coisa que a gente nunca imagina que vai passar na nossa cabeça. Só que agora a gente acha que é a coisa mais factível, é a coisa mais óbvia que vai acontecer. Então, Curitiba, muito obrigada por nos tirar essa vontade, vontade não, mas a torcida está lá, né, todo jogo, 22 pessoas, vieram os gringos, não sei se o que esses gringos vão fazer, porque nos dois jogos que eles jogaram não conseguiram fazer muita coisa. Então, assim, o meu palpite otimista é um empate. Então, eu não quero fazer mais negatividade para o Curitiba. Do outro lado, Sueli, não vai ter choque, porque não vamos ter o Vitor Roque. E aí, o Atlético vai tapar o caixão, vai fechar a tampa ou não? É isso que a gente espera, né? Mas é difícil, clássico, clássico é clássico, é imprevisível. E ainda mais lá no Conto Pereira, né, gente? A gente tem histórico, enfim, a gente está com a expectativa boa, né, embalada aí no Brasileirão, na sexta posição aí, mas é difícil, clássico, complicado, a gente vai com tudo. Tem o palpite? 2 a 1, 2 a 0 para a frente. Tá aí, obrigada as meninas participando aqui com seus palpites do nosso bate pronto.